DJ, 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 ya ué azee não boxe, eu não sei o que que puseram na minha bebida ué rulhou se ensinando o que acontece ya Acho assim, o que que se passa, o que que se passa, o que que se passa tô me sentindo mal Eu não sei como é que eu vim parar mim Da bota, mim Da bota mas daqui ninguém vai nos tirar che mim Da bota, mim Da bota eu não sei como é que eu vim parar mim Da bota, mim Da bota mas daqui ninguém vai nos tirar che Eu tava bem pousado, sentado a compositar Que a picapa apareceu, me disse, oh, vamos te lá E eu lhe disse, oh, Manzela, não tô como levantar Não posso sair daqui sem essa rima terminar E ele estando no meu lado, disse, oh, vamos passar E eu lhe disse, oh, Manzela, deixa só me preparar Hoje o número é que se guarda, nós todos vamos estragar Me chamam de guimandeiro, mas eu não sou feiticeiro E a mamãe do que me fala, você já não tem juízo Bebe, 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 até causar prejuízo Eu lhe disse, mamãe, calma, calma, não tenho feitiço Ela disse, filho, cala a boca, não falei com... Já que não falou comigo, voltei de novo no bota Se encontrou com o mano, os mocanos me andam com a babababa Mocanos tá aí na gaja, só que chora Com o mano de lado, isso até o máximo Doce do pé, só que a gente já estraga Tô passando dessa monta, porque já me confundiram Puta e chora, só vai pé agora Tô difundido, agora que eu tô com a festa É da frente, olha de tiro Grande boda, porque eu vou cair com a ideia Mas eu acredito é chupar minha pera Já eu dou a pedido da pera Sou bem preto, sou bem, sou bem, sou bem, sou minha pera Não me avisa, pois eu debater A minha chupa não é pouco, sou meu Tenho a libero, eu vou pegar a cala De lá, vou ficar de terra, vou consacrer Já não vou baixo, que eu vou matar a cala Che, che, que bebe que é, que bebe que é Moje meu Ganho do patro, pa sempre estraga Te jogo no maio, sempre estraga No brilho, tá pa o outro, me vai estar falando Abonou, e não me piuete, já tu não sai Me trope a ta bebada, mãe nunca E não quero saber, chama-se pra mãe Chama-se pra mãe Chama-se pra mãe Eu não sei como é que eu vim parar Granda bota, granda bota Mas daqui ninguém vai nos tirar, che Granda bota, granda bota Eu não sei como é que eu vim parar Granda bota, granda bota Mas daqui ninguém vai nos tirar, che Até não sei como que eu puxei o Guara Guara Eu tava com o Evie, dizendo que é Bruno Os amigos do Vasco, também do Bruno Só tem uma cerveja que não assumo Senta uma da manrala Puxa o pengua, depois o Guara Pra fazer bem louca, cê pra dançar Talente da pintida, depois parta a cama Che, quem me deixa aqui? 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 Eu não sei como é que eu vim parar Granda bota, granda bota Mas daqui ninguém vai nos tirar, che Granda bota, granda bota Eu não sei como é que eu vim parar Granda bota, granda bota Mas daqui ninguém vai nos tirar, che No, no, no... No, no, no... No, no, no... Obrigado.